E o salário mínimo sofreu um reajuste de pouco mais de 10% com relação ao ano passado e chegou a R$ 1.212,00 em janeiro deste ano. O problema é que, nesse mesmo período, alimentos, combustíveis e tarifas de serviços essenciais tiveram crescimentos bem maiores do que esse aumento que foi dado no salário mínimo. Acompanhe na reportagem. O bolso do brasileiro está sofrendo. Eu acho que está tudo caro mesmo, aumentou bastante. A energia está muito cara. Gasolina, né, que o pessoal comenta bastante. É, o que está na boca do povo é verdade. Quase tudo que é essencial para sobreviver teve um reajuste maior do que o salário mínimo, que esse ano foi de 10,18%. Saiu de R$ 1.100,00 para R$ 1.212,00. No caso, segue-se uma determinação constitucional, um índice estabelecido na legislação, que pega-se a média de diversos segmentos, diversos serviços que são utilizados e produtos que são utilizados pelas famílias, de uma forma geral, no Brasil, em determinadas regiões que são pesquisadas, e se chega a esse percentual médio. O campeão de reajuste foi... O combustível, que é o combustível, é a mola da economia do país, né? A partir do momento que sobe gasolina, sobe tudo, né? O litro do combustível ficou R$ 2,10 mais caro em um ano, um aumento de quase 45%. Nós temos um cenário em que a Petrobras utiliza uma política de preços vinculando ao preço do mercado internacional, a questão do real, a sua desvalorização perante o dólar. Então, o modelo de gestão que a Petrobras adota, a partir do momento que há uma oscilação no preço do mercado internacional, e isso é repassado para o mercado interno, até afetando os preços, no caso, dos combustíveis. Segundo o levantamento feito pela produção do Notícia da Manhã, com base em reportagens de 2021, conta de luz e preço médio dos produtos observados em Teresina, outros dois itens que tiveram aumento expressivo foram a carne e a energia elétrica. O quilo do contrafiler, por exemplo, em um ano, saiu de R$ 39,90 para R$ 53,00. E a energia elétrica sofreu um aumento de quase 27%. Está muito, muito caro. A gente não pode usar um ventilador ou um ar-condicionado. Com o custo de vida tão elevado e os preços subindo quase que diariamente, resta ao brasileiro abusar da criatividade e da matemática para garantir que o orçamento familiar não fique no vermelho. Pois é, e o problema é que geralmente quando tem inflação, porque tem muito dinheiro circulando, então muita gente com dinheiro sobe a inflação. Aqui está todo mundo sem dinheiro, emprego está difícil e a inflação disparando. E a nova medida anunciada pelo Copom foi de aumentar mais a taxa de juros. Então, é um cenário que parece contraditório até. Por que está acontecendo? Então, muitos especialistas, inclusive, debatendo, cada um com opinião a respeito de como enfrentar o problema. Vamos esperar que alguém encontre uma solução.